Boa noite, irmãos e irmãs. Sou Carlos, trabalhador voluntário da Casa Espírita de Garamon. Rezervemos os próximos minutos mais uma vez e nos coloquemos em união de pensamento pelo bem universal. Nesta noite, as vibrações se baseiam no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, item 5, os inimigos desencarnados. Quem nunca viu ou participou da seguinte situação? Duas pessoas, uma concentrada em algo e a outra fazendo de tudo para atrapalhar. A cada brincadeira, o outro pede que se pare até que a brincadeira acabe em briga, a briga em ofensa, a ofensa em violência física. Assim o é entre dois inimigos, de existência em existência, insistindo na vingança que só consome encarnações uma após a outra. O Evangelho do Cristo pode ser resumido em uma palavra, amor. Colocar a vingança pelo amor é a única saída que irá transformar um inimigo em amigo. Não começa com abraços ou beijos. Começa com a demonstração de indulgência e respeito. Primeiro, é preciso parar a espiral que leva os opositores para baixo. A segunda etapa vem com palavras e atitudes positivas. Aquele que toma esta iniciativa tende a sofrer desconfiança no início. Mas o tempo tem o poder de apagar o mal. Bastará um único retorno positivo para que as portas da reconciliação se abram. Com isto, a espiral pode retornar, só que desta vez para cima. Portanto, vamos dar testemunho do ensinamento do Mestre Jesus. Amemos nosso inimigo hoje, para amá-lo como amigo amanhã. Vamos às nossas vibrações. Pai, obrigado por cada irmão que atravessa o nosso caminho, pois daí surgem as chances de ensinar e principalmente de aprender. Amigos, inimigos, encarnados ou não. Junte-se a mim quando eu digo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia deve-nos hoje. Senhor, perdoa, por favor, os nossos pecados, os nossos devedores, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não deixeis-me cair em tentação, mas livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo. Pois sabemos que o teu é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Vibremos para que a água dos copos nas residências, nesta corrente, unidas nesta corrente de amor e luz, mais uma vez, seja transformada em alimento e remédio, graças à ação de nossos irmãos espirituais. Boa noite. Boa noite. E aí